Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de número 1, que diz assim E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E o tema dessa mensagem de hoje é não desista de orar. Não desista, não pare de orar. E eu quero frisar bem, e essa parábola fala justamente sobre essa questão, esse dever de estar orando. Orar sem cessar. Aí você pode estar assim, mas missionária Regina, eu já orei e o tempo passou e eu não vi a resposta, eu não vi a solução, eu não vi algo acontecer. E eu desisti. E eu quero dizer para você hoje, que quando fala essa questão de orar, dessa intercessão, desse clamor, porque a oração nada mais é desse diálogo, desse relacionamento, de você poder estar falando, expor diante de Deus, que é o nosso Pai querido, nosso Pai amado, todas as nossas dificuldades, todas as nossas ansiedades, quando nós conversamos com Ele, porque é uma conversa. E é algo que a gente tem que entender que a oração, quando nós colocamos e apresentamos diante de Deus, Deus, Ele sabe o tempo dessa oração ser respondida. E outra coisa também é que quando nós oramos, muitas vezes nós acabamos impondo ou colocando ao Senhor como deve ser, como o Senhor deve agir, como o Senhor deve responder. Aquilo que nós pensamos vai ser o nosso Pai amado, não, vai ser desse jeito, porque é desse jeito que vai dar certo. Só que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então, a oração, ela requer o quê? Realmente nós vamos continuar orando, mesmo que vai passando o tempo e você não está vendo a resposta, aos seus olhos, você não está vendo a resposta, mas pode ter certeza que Deus, Ele é justo. Ele vai responder, mas vai ser a vontade dEle que vai prevalecer. Porque Ele não vai fazer algo que vai contra, que vai contrariar a sua vontade, porque Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Porque tem coisa que a gente acha, não, tem que ser desse jeito, porque é desse jeito que vai acontecer. Não, Deus sabe, Deus conhece. E pode conferir aqui no versículo 7, que diz assim, E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Porque tem coisa que o nosso Jesus vai pensar, não, está demorando. Mas nós temos que aprender que o relógio de Deus, o tempo de Deus, não é o nosso tempo. E tem coisa que talvez não aconteceu ainda, porque nós não estamos preparados. Então, Deus sabe. E essa oração é importante de gente orar, porque, primeiramente, não só porque a gente está pedindo algo, a gente está colocando algo diante de Deus, mas a oração, na realidade, ela é um nutriente para a nossa vida espiritual. Porque quando nós oramos, nós estamos sendo fortalecidas espiritualmente. E a oração, ela é fundamental. Então, não desista de orar, de colocar diante do Senhor, clamar a Deus. Por isso que é importante, quando for orar, falar, Senhor, todavia seja feita a sua vontade. Aqui no canal Discipio Net 2, que eu sempre estou postando orações, quando eu convido, vamos orar. Eu gosto muito de colocar, né, faço as petições, coloco diante do Senhor, conforme o Espírito Santo vai conduzindo e orientando para orar. Mas, no final, Senhor, seja feita a sua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Porque as bênçãos de Deus, ela enriquece, ela não acrescenta a dor. Então, Deus, Ele sabe. E muitas pessoas, quantas que já desistiram, desanimaram. Desanimaram. Desmoreceram. Na oração. E eu quero dizer para você que tem situações que aos nossos olhos parecem que Deus não está agindo. Que Deus não está respondendo. Mas Deus está respondendo. Deus está agindo. Muita vez, não é do jeito que a gente achava que deveria ser. Mas Deus está agindo do jeito que Ele sabe que tem que ser. Porque Ele é Deus. Ele está entronizado. Ele reina. Então, nós temos que estar subordinados à sua vontade. Quando nós oramos, nós temos que ter essa consciência. Eu estou orando, mas eu me rendo à vontade do Pai. Mesmo que seja algo que talvez até venha a contrariar a minha vontade. Aquilo que eu acho que é certo. Aquilo que eu acho que é melhor para mim. Então, quando nós oramos, nós temos que ter um coração quebrantado. Um coração rendido diante do Senhor. Falamos Senhor. Mas como falar? Senhor. Quer dizer, Ele é Senhor. Ele é soberano. Então, Ele é que decide. Ele é que faz as escolhas. Porque Ele sabe o que é melhor. Aquilo que vai nos edificar. Que vai nos fazer bem. Talvez você esteja insistindo numa porta que Deus sabe que essa porta para você não vai ser boa. Na área sentimental. Talvez você esteja insistindo numa área que Deus está falando. Minha filha, não é por aí. Minha filha, que eu quero agir na tua vida. Isso não vai ser algo que vai trazer edificação. É coisa que pode trazer. Depois você vai trazer dor de cabeça, aborrecimento. E tem coisa que a gente não vê. A gente vê muito o hoje, o agora. Mas nós temos que lembrar que o nosso Deus é o mesmo ontem. Hoje será eternamente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe agora, daqui a mil anos, dez mil anos. Ele sabe. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é Rei. Então, por isso que nós temos que nos render. E orar sim. Porque o inimigo vai fazer de tudo para que você venha silenciar. Para que você não venha falar com o Senhor. Porque Ele sabe dessa arma poderosa que é a oração. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, quando você ora, pode ter certeza que no mundo espiritual, você está acionando. Você está dizendo, você está dando uma palavra, falando, Senhor, pode agir, Senhor. Você tem liberdade para agir na minha vida. Você está dando carta branca para Deus agir na sua vida. Porque Deus, Ele respeita o livre-arbítrio. Ele quer nos abençoar. Mas se eu falar assim, não, não vou. Deus, Ele não força. Ele não força. Deus, Ele é um Pai amoroso. Então, a gente é que tem que ter essa, sabe, buscar a Ele e entender. E se render a esse amor. Se render ao agir dEle. Que é sobrenatural. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração do homem. O que Deus tem preparado são coisas lindas. E infinitamente mais. Como está escrito, que é muito conhecido, Jeremias 33, 3. Exclama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, não pare. Não desista de orar. Porque tem vitória de Deus na sua vida em todas as áreas. E o nome do Senhor vai estar sendo glorificado. Então, que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Discípulo Net 2. Fique na paz.